Em Palhoça, Cruzeiro do Sul de Branco e Eldorado, primeiro tempo aos 19 minutos, Fabinho em jogada individual pelo lado esquerdo fez um golaço, Eldorado 1 a 0. Aos 25, Jacaré cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual, 1 a 1. Estamos no segundo tempo, aos 19 minutos, Kowalski mandou uma bomba, mas Diego segurou. Fábio tenta por cobertura e perde grande chance para o Eldorado. Aos 24, Fabiano evita o segundo gol do Cruzeiro. Aos 37, Silvinho cobrou falta no travessão. No finalzinho da partida, Michel mandou uma bomba e Fabiano fez grande defesa. E aos 47, no último lance da partida, Kinho cobrou falta e fez o gol do título. Final, Eldorado 1, Cruzeiro do Sul 2. Festa do Cruzeiro do Sul, campeão palhocense de futebol. Entrega da premiação aos campeões, festa da torcida do Cruzeiro do Sul. Quando se quer se faz, essa é a liga palhocense. Você vê, como eu já fiz para você na rádio, muitas pessoas não acreditam. Mas o trabalho é isso aí. Então não é só eu, são os senhores da imprensa. Sem imprensa a gente não vive. Prefeitura sabe disso, o apoio, a arbitragem. Prefeitura sabe disso, que Για imprensa. Ainda quer dizer. Legenda Adriana Zanotto